Olá meninas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Meninas, no vídeo de hoje eu vou estar passando para vocês os meus novos filhinhos, que é os meus pincéis. É isso mesmo, eu estou tentando montar um novo kit de pincéis, que está fazendo vídeos de boa qualidade para você. Melhores, com pincéis melhores, mais bonitinho para vocês, porque o meu antigo kit de pincéis estava muito acabado, eu dei sete, já tudo torta, tudo assim, esgaçado, então eu joguei tudo fora para poder estar montando aos poucos o meu kit para vocês. E assim eu não estou podendo sair para poder estar fazendo isso, tá bom? Essa pandemia aí, minha neném está bem novinha, tá? Eu não quero estar riscando ela, expondo ela a esse vírus, tá bom? Então assim, quem está fazendo isso para mim é meu marido, tá? Que toda vez que ele sair para resolver alguma coisa no centro, ele compra para mim, tá bom? Então assim, eu já tenho cinco pincéis, o kit que eu quero montar, o pincéis que eu já tenho, eu já faço uma make bem, eu vou fazer, elaborar uma make bem legal, bem preciosa, assim, eu vou mostrar para vocês cada um dos pincéis que eu tenho aqui, tá bom? E assim, para cada um deles, eu dei uma nova função, uma utilidade, reutilizei eles, na verdade, tá bom? Para outras coisas, no caso, esse aqui mesmo, da Macri, ele é o de pó compacto, tá? Ele é uso profissional M101, tá bom? Esse aqui de pó compacto, tá? Eu paguei nele R$24,00, tá bom? Numa lojinha aqui perto, não sei se paguei caro, tá bom? Mas eu achei ele muito bonitinho, a qualidade dele muito boa, da Macri Lã, tá? Eu achei até que eu paguei um precioso bom, tá bom? Então, assim, eu uso ele para pó compacto, e quando eu termino de usar o pó compacto, eu limpo ele bastante, inclino ele, e eu uso também para blush, fica bem legal, já gravei vídeos, tá? Com blush que eu passei com ele, então, assim, tem uma utilidade boa, ótima, tá bom? Ele é da Macri Lã, e tem esse aqui, tá bom? Que eu tinha mandado meu marido comprar um outro, só que aí ele comprou esse aqui, tá? Que esse aqui, no caso, parece até com aquele língua de gato, é para depositar a base. A base, só que eu uso ele, já reaproveitei ele para outra coisa, já uso ele para poder botar o iluminador, para passar o iluminador, e fica perfeito, fica como eu quero, tá bom? O iluminador, eu já usei ele para essa função, ele é da Vult número 7, tá bom? Esse aqui, ele comprou errado, que não era esse, mas também já arranjei outra função para ele, que funcionou bastante. Esse aqui, tá bom? Que é para esfumaçar sombras também, tá bom? Ele já tem essa setinha, mais longuinha, já maciazinha, tá? Que ele vai com precisão nos cantinhos, perfeito, a sombra, o acabamento fica perfeito. Esse aqui é da Vult, número 15, tá? Ele pagou nesse aqui, acho que foi R$13,00, nesse aqui, numa promoção, ele pagou R$13,00. Ele, por enquanto, para mim, só está seguindo para esfumaçar, mas ele é ótimo, ótimo, ótimo. R$13,00 foi o valor dele. Tem esse outro também, que meu marido comprou para esfumaçar, tá bom? Que ele é perfeito, ele vai com precisão nas partezinhas mais expostas para esfumaçar, ele fica perfeito. Já usei até ele no outro vídeo. Ele é o da Macrylan, pincel para sombra Macrylan, Macrylan B$138,00. Ele pagou nesse aqui, acho que foi R$20,00. Se eu bem não me engano, foi R$20,00 que ele pagou nesse aqui. Eu achei até um preço bom, não sei se em outros lugares eu pagaria mesmo. E esse aqui, que no caso não era para ser desse aqui, era para ser o da... Esse aqui para poder delinear, né, as sombrancelhas, para delinear. Ele até acertou essa setinha aqui, que era meio inclinadinha assim, para poder fazer o delineamento perfeito, né? E só que essa parte aqui, que é esse aqui, não era para ser esse, era para ser aquele para pentear, que é o que parece um parafusinho para pentear, só que veio assim. Então, acredito que a função dele é para depositar sombra, não sei. Eu uso ele, já achei uma função nova para ele, que foi para depositar, tá? As sombras, para espalhar sombra, para depois esfumaçar com o outro. Então, esse aqui está perfeito, que é da Macrylan B506. Esse aqui, acho que ele pagou R$13,00 nesse aqui. Foi R$13,00, se eu bem não me engano, se eu bem não me engano. Assim, só com esses cinco pincéis aqui, já dá para fazer uma make perfeita. Só com esses cinco aqui, esses cinco pincéis aqui, vocês já fazem, vocês meninas já fazem uma make perfeita, porque eu faço uma make perfeita, eu não sou profissional, tá bom? Mas dá para elaborar a maquiagem perfeita com, sabe? Só com esses cinco pincéis aqui, eu sou daquelas, que quando você compra um, você quer comprar mais. Então, eu estou naquele, naquela coisa, de sempre quando ele sai, eu mando ele comprar um diferente, tá? Tadinho, ele até se esforça, porque ele não sabe, tá bom? Então, assim, ele sabe o que eu escrevo, chega lá e pega, a vermelha direito, vai lá para o caixa e paga. E ele não tem muita paciência, Tadinho, então ele está me ajudando muito, sabe? Que eu gosto muito de estar fazendo vídeo nesse conteúdo para vocês, que eu faço com muito bom. Então, assim, ele sabe o esforço, a dedicação, o amor que eu tenho para fazer esse tipo de vídeo. Então, ele está me ajudando bastante, me apoiando bastante, tá bom? Então, está válido a ajuda dele, tá, gente? Então, assim, eu dou conselho para vocês. Se vocês foram comprar o pincel de vocês e tentar montar o pincel de vocês, claro, se algumas também não quiserem já comprar o kit completo, o kit completo de pincéis, né? Que é até válido, eu acho que é até mais válido do que estar comprando, assim, avulso. Mas como eu não estou podendo ir e só ele está resolvendo isso, então, assim, é aceitável, tá? Compre, meninas, comprem e pesquisem bastante valores, tá bom? Os lugares e comprem, assim, com a intenção de dar outras funções a eles. Só com esses cinco aqui, só com esses cinco filhinhos aqui, só com esses aqui eu já faço uma maquiagem bem legal. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado bem o vídeo, tá? Com os meus novos filhinhos, tá pouquinho ainda, tá? Mas conforme eu for comprando, conforme eu for comprando os pincelzinhos, eu vou montando pra vocês e vou passando pra um diferente que eu for comprar. Eu vou passando pra vocês, tá? E me perdoem que esse aqui tá sujinho, tá bom? Eu vou lavar ele. E assim, eu também quero fazer um vídeo pra vocês, lavando como se deve lavar cada um dos pincéis. Eu vou passar pra vocês isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês dê like também pra ajudar. Dá aquele like pra fortalecer bastante a mim, que vocês vão me ajudar bastante. Se inscreve no canal, tá bom? E pra vocês que já é inscrito, compartilha o meu vídeo, indica o meu canal. Muito obrigada pela atenção de cada um de vocês. E meninas, fiquem lindas, tá bom? Independente se vocês só tiverem dois pincéis, acham utilidades pra cada um. Se tiver três, achem também a utilidade pra cada um deles, tá? E se tiverem, como também, se vocês forem como eu, forem como eu também, montem seu kit assim. Pesquisem valores, tá bom? Qualidade, lugares. Andem bastante. Pesquise que existe sim pincéis. Ou a qualidade com preço em conta, baratinho, tá bom? Eu paguei um pouquinho caro em algum deles. Mas eu tenho certeza que eu pagaria muito mais barato se fosse... Se eu andasse, se fosse pra outros lugares. Se, no caso, eu pudesse comprar, tá bom? Que mulheres é mais detalhista. Mulher é mais cautelosa com essas coisas, né? E eu não tenho muita paciência, tá? Então, assim, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, tá bom? E não esqueçam, meninas, dá like, se inscreve no canal, tá bom? Beijão, até o próximo vídeo e tchau! Tchau! Meninas, eu tava gravando o vídeo pra vocês aqui agora. Terminei de gravar agora o vídeo pra vocês sobre pincéis. Só que lá fora tava caindo um toro, tava chovendo demais. Não sei se deram pra vocês, se deu pra vocês escutarem, mas tava caindo, sabe? Uma chuva danada. Agora, do nada, por milagre, o sol resolveu abrir o tempo, tá doido. Ó, nem guardei os pincéis. Tá aqui ainda, porque eu tinha acabado de fazer a gravação, só que tava um pé de chuva enorme. Agora o tempo tá assim. O sol. Agora o sol resolveu abrir. Tá fazendo um sol agora, que não dá nem pra acreditar. Que eu resolvi gravar hoje na varanda. Porque achei até melhor gravar aqui na varanda, porque a claridade fica melhor. Que vocês vão observar até no vídeo, que tem uma parte que tá bem clara, a outra já tá bem escura. É assim, foi chovendo e o sol, tá? A iluminação. Aí até eu montar o meu cantinho como eu quero, pra ficar tudo certinho. Aí eu vou tá gravando aqui. De vez em quando vocês vão ver eu gravando aqui na varanda. Tá bom? Só que tava chovendo. Agora resolveu abrir o sol, agora já diminuiu mais. Mas acho que o tempo vai ficar hoje assim o dia todo. Um beijão pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Meninas, o sol agora que abriu. O dia tá lindo, sabe? O domingo tá lindo. Sabe aquele dia, aquele domingo de praia, antigamente? Quando a gente podia ir pra praia, que combinava marcar pra poder sair o dia de domingo de bastinho só pra praia? Tá, o dia hoje tá assim. Infelizmente a gente não tá podendo sair pra praia, porque era essa pandemia. Mais um dia que tá ficando lindo, sabe? Ai, que saudade dessa praia. Eu aproveitei e abri uma brechinha que eu acabei de gravar agora. O vídeo pra vocês. Aí eu tô aqui, olhando o dia na minha varanda porque tá lindo. E meninas, vocês tão vendo algumas plantinhas assim atrás de mim? Eu amo planta. Adoro planta. Sabe? Adoro, adoro. Aí eu... Cada canto aqui da varanda, ó. Eu tenho uma plantinha. Sabe? Eu amo, 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 amo. Eu adoro. Vocês gostam também de plantinha? Que eu adoro. Se eu pudesse, a minha varanda seria um jardim. Sabe? Cheio de flores. Cheio de plantinha diferente. Eu adoro. Eu acho lindo. Eu me sinto bem. Sabe? Então, assim, eu só queria passar esse domingo pra vocês. Como é que tá sendo o meu domingo aqui, tá bom? E aí, onde vocês estão? Tá fazendo sol ou tá chovendo? Porque aqui agora eu já fico louco. De novo, né? Porque tava caindo um torol, uma chuva imensa. Agora abre o sol e fica assim, esse mormaço. Acho que vai ser assim o dia todo, tá? Mas mesmo assim, tá gostoso. O tempo tá gostoso, tá bom? E aí, o tempo tá gostoso.